Música Irmãos vamos falar um pouco sobre revestimento de poder, vamos falar um pouco sobre autoridade Eu gosto de fazer algumas analogias para podermos entender algumas coisas E uma analogia bem simples, algo bem tranquilo para que você compreenda um pouquinho sobre o que é autoridade Imagine você uma estrada, uma pista dupla, e lá longe, na descida, bem longe, vem vindo uma carreta E a carreta vem em uma velocidade que lhe é permitida, e ela vem nessa velocidade, naquela pista E uma carreta é muito pesada, são várias toneladas, ela está carregada, o que torna ela mais pesada ainda Mas o homem que está na condução, na direção daquela carreta, ele avista que lá no pé da subida daquela pista Ele percebe que tem um movimento, ele não sabe o que é ainda, mas quando ele chega mais perto Ele percebe que é uma viatura da polícia rodoviária E ele olha pela sua visão, ele percebe que ali tem um policial E esse policial, ele não pesa mais do que 78 quilos Mas a carreta pesa muitas toneladas Mas lá, de longe, ele observa e vê que o policial estende as mãos e pede para parar Aquela carreta com aquela tonelada toda, começa então a se posicionar Ele começa então a segurar dentro das possibilidades no freio E vai parando, 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 parando Até que ele dá seta, encosta e para exatamente onde o guarda ou o policial pediu que ele parasse A mão levantada daquela autoridade com menos de 80 quilos Fez com que uma carreta de várias toneladas parasse Isso é autoridade Quando olhamos para o reino de Deus, podemos ver dessa forma também Você é um ser humano Eu não sei quantos anos você tem Talvez 30, talvez 40, talvez 50 Talvez até 80 anos Você tem algumas limitações Inclusive se chegar a uma certa idade que é natural da vida Algumas limitações Porém existe um mundo espiritual a nossa volta Dominados por espíritos malignos de um lado Anjos decaídos Com milhares de milhares de milhares de anos Espíritos malignos que conhecem toda a trajetória A história da humanidade Sabe como você funciona Conhece a tua família, os teus antepassados Espíritos malignos que tem poder Que foram dados a eles tão grande Que a Bíblia diz em Coríntios Que ele é considerado o Deus deste século, o diabo Juntamente com os seus agentes Que tem poder Seria errôneo da minha parte dizer que o diabo não tem poder Porque ele tem Mas o nosso Deus O Deus que nós servimos É o único ser que é todo poderoso Ou seja, que detém todo o poder E esse Deus que detém todo o poder Nos dá autoridade Para que com as nossas limitações E mesmo com um tanto de idade Comparado ao mundo das trevas Nós tenhamos autoridade No nome de Jesus Cristo Para paralisar todo o inferno Isso é autoridade Mas eu quero passar um pouco pela palavra de Deus Eu quero caminhar um pouco Eu sei que o tempo é curto Mas eu quero começar Para falar de autoridade Eu quero começar com a primeira profecia da Bíblia E para isso você abre a sua Bíblia No livro de Gênesis O capítulo 3 E o versículo de número 15 Porque aqui nós temos A primeira profecia da Bíblia Um momento importante E essa profecia se cumpriu E nós vivemos parte dela Nos dias de hoje Essa profecia Foi dada pelo próprio Deus De algo que num futuro Iria acontecer Essa profecia acontece Ali no Jardim do Éden Quando o homem Ele deixa de obedecer a Deus E por causa do pecado Ele tem algumas consequências Assim como a mulher Que foi enganada E nós temos Nessa nossa profecia Dois personagens fundamentais Que é a mulher de um lado E do outro lado A serpente A mulher simboliza aqui A raça humana E a serpente simboliza aqui As forças negativas do mal Simboliza o diabo Se nós formos olhar para a Bíblia Numa cronologia Nós vamos perceber Que o diabo é considerado A serpente Principalmente No livro de Apocalipse E aí nós temos O próprio Deus Dizendo exatamente assim Em Gênesis capítulo 3 Versículo 15 Porém Inimizade Entre ti Disse Deus para a serpente E a mulher Música Legenda Adriana Zanotto